Morte em rodovia da nossa região. Um caminhoneiro morreu em um acidente entre duas carretas no período urbano da BR-381, em Governador Valadares. Está vendo imagem lá, né? Um dos veículos transportava frangos congelados. Miguel Brás e Wellington Cunha, eles foram até o local e trouxeram a reportagem aqui pra gente. Pode balançar. O acidente foi entre duas carretas. Uma transportava carga de frangos congelados e a outra era uma carreta tanque com combustíveis. O motorista deste veículo morreu. É o caminhoneiro Nivaldo Luiz da Silva, de 39 anos, que provavelmente veio a óbito depois de ser carbonizado. A fumaça era vista de longe e o acidente foi neste trecho no perímetro urbano da BR-381, próximo ao Distrito Industrial. De acordo com informações, o veículo que transportava cargas de frango teria tentado se desviar de um animal que atravessava na pista. E ao fazer, aquela curva se soltou do cavalo mecânico. Outra carreta de combustível que trafegava na rodovia acabou batendo no veículo. Momentos depois, os dois veículos envolvidos pegaram fogo. A gente foi acionado aqui para a BR-381, próxima governada ao Valadares. Um caminhão que transportava um tipo de frango. Teve um pequeno acidente com ele, que a carga se soltou do tranque do caminhão, da parte da frente. E atrás dele vinha um caminhão de combustível, carregando diesel e gasolina. Então ele bateu com essa carga de frango e incendiou logo em seguida. A gente deslocou aqui e começou a apagar esse incêndio. Motoristas que passavam na hora do acidente tentaram socorrer a vítima. Tentamos socorrer o motorista, mas não conseguimos fazer nada. Aí eu fui só tirar meu caminhão de perto para não acontecer mais nada. E sinalizar e cuidar do que estava acontecendo. Entendeu? Foi o que aconteceu, o que a gente viu, prestou socorro, o que pôde fazer. De longe era possível ver parte da carga de frango espalhada e queimada pela rodovia. O trânsito ficou totalmente interditado nos dois sentidos. O corpo de bombeiros utilizou cerca de 15 mil litros de água para apagar o incêndio. Por ser carga perigosa, outros órgãos foram acionados. A gente fez acionamento dos órgãos ambientais, do batalhão de emergências do bombeiro lá em Belo Horizonte. Passamos as informações, acionamos a empresa responsável e esses órgãos já estão deslocando para cá. A empresa e o órgão ambiental do estado, que é o NEA, também já está ciente, deslocando para cá. Para a gente resolver o que vai fazer com a carga, como vamos liberar a pista, o que nós vamos fazer com esse combustível. A perícia da Polícia Civil esteve no local. A Polícia Rodoviária Federal compareceu também na área do acidente e vai investigar as circunstâncias do ocorrido. Olha que acidente feio, né, gente? Olha que coisa pesada, né? Pesada, né? É, e a rodovia cheia, né? A gente poderia ter tido até uma catástrofe muito pior, lamentavelmente, a morte do condutor e da carreta, né? É, perde a vida trabalhando, coitado, né? Os familiares sofrem com isso. Olha só, combustível vai embora, né? E o risco que tem disso aí, essa carga circular, né? Descer aí, olha o tanto de carga que ficou parado lá. É, se esse combustível dispersa aí e o fogo vai junto, bom trabalho do bombeiro, né? Bom trabalho do bombeiro, excelente trabalho. Bom trabalho do bombeiro, excelente trabalho.